Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Tiawe hangna oang, né lo que tu corokan asal Pocom semong, pocom e reni Emang, emang, motok, seng tinggon delan Amém se xícar lari, xícar que pondo Cari que rega, kutu-kutu que pengen nyedot Zera! Iyai, 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 iyai Pompong semogat, semogat, semogat Pompong semogat, rambut disanggul, sanggul, 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 nanggul, coco Rambut dikelu, pulang bagi kelong miring Sobo biarin ke perkot, mesti nombor melongot Berdana, reko, suramaya Pompong semogat, semogat, semogat Nong tem biakong, nyam biang sawae Merintah kau, parang sawae Mesti ni ano sepiapai Apu oorikko, seithu komur enni Arattakon, reneze Simpere Muita e pisca Que alegria Já reza E que me viu Seis aqui andou, tinhala nelang-lo Nunca liso, cari mentola Eu quero te dizer Que você não me descanso Eu quero te dizer Eu quero te dizer o o o o o o o o o E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não olheu Mungkang do Islândri Saiki Kari Kena Awaksun Orebjeweka No Mungkang Islândri Mungkang Não é o que há dices Mungkang 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 Música Sonerimo, ela sonerimo Saiki riko, ore pambi wong niyo Masiya, isun monggawa ati Kangan yang riko, sampe tu mekopati Masiya, bener Mesubawi janji Muang loro, ku tu tiati sici Tapi paran ku osa menungso Jodoh pakti Pengiran Hangoto Jodoh Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí